Está aqui a fazer parte de como parte de que instituição e porquê que acha que este evento é importante? Olá, olha, sou o André Imenso e estou aqui sim a representar o gerador, o gerador que é uma associação cultural que acima de tudo promove a cultura portuguesa e a divulga. Estou cá exatamente dentro das várias coisas que fazemos, também organizamos vários eventos. Portanto, interessa-me saber o que é que os meus pares pensam sobre os eventos, nas mais variadas categorias. Portanto, acho que a partir daqui este evento é extremamente importante para que nos conheçamos, seja um grande espaço de networking também, que eu possa conhecer colegas que desenvolvem o mesmo trabalho que eu e criar aqui e estabelecer aqui algumas parcerias, que possam ser benéficas. E depois é ótimo conversarmos sobre alguns assuntos que todos temos algumas problemáticas, como ainda agora estava a sair de uma conferência sobre os patrocínios, portanto, é algo que interessa muito nos eventos. É ótimo conversarmos sobre estes assuntos. Portanto, daí assim a importância deste evento, que eu acho que já venho há três anos e espero continuar na vida. Obrigado.